Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. No vídeo de hoje, gente, eu vou dar aquela faxina no banheiro, porque tá precisando. Esse banheiro tem muitos dias que não vem uma faxina. Vou lavar a parede, vou tirar a ceia de aranha, vou dar uma faxinona mesmo nele. Então, se você é novo, gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda e venha fazer parte dessa família. Se você não é novo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo e deixar um comentário. Eu vou virar a câmera aqui e mostrar para vocês a situação que tá o banheiro. Ó, gente, o banheiro tá bem imundo mesmo. Eu vou dar uma geralzona nele aqui agora, vou tirar uma ceia de aranha que tem ali em cima, vou lavar. A primeira faxina que eu trouxe desse banheiro aqui, dessa casa aqui no canal, não tinha esse armarinho aqui, só que aí a gente comprou e agora tem, né? Aí, gente, como eu não tenho luva, eu vou colocar uma sacolinha na mão para poder lavar. Aqui dentro eu coloquei, foi, como é que fala? Sabão em pó com sapola e água. Ó, gente, vou começar aqui tirando aqui essa esteia de aranha aqui. Agora eu vou vir barrendo o chão para tirar fogo, o cabelinho tirando o chão. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. 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 Vou colocar aqui agora os papel higiênico aqui no... No porta-papel. Eu já volto e já volto e mostro pra vocês. Ó, gente. E esse foi o vídeo. E esse foi o vídeo. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês, né? Que tenham gostou. E aí, né?